O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou hoje que o governo vai reduzir a taxa de juros de longo prazo de 6% para 5,5% ao ano. A taxa é usada como referência para os empréstimos ao setor produtivo, concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A decisão seria anunciada após a reunião do Conselho Monetário Nacional amanhã, mas foi antecipada. Mantega disse que a queda da taxa irá ajudar a diminuir o custo dos empréstimos do BNDES e incentivar os investimentos no país. 18 milhões de brasileiros são homossexuais, segundo o levantamento do IBGE. Apesar desse volume representativo da população, o grupo ainda precisa de políticas públicas especiais, focadas na garantia dos direitos e também do amparo social. Assunto do direito do cidadão de hoje, com Daniel Tolentino. Boa noite, Daniel. Boa noite, Renata. É o telespectador da Rede Minas. A conquista do direito à união estável por esse grupo em 2011 é uma das maiores vitórias, não é isso? É isso mesmo, Renata. Uma grande conquista, mas tem outras que merecem ser destacadas, como o direito ao nome adequado e também a mudança de sexo pelo Sistema Único de Saúde. A gente vai falar também que neste mês, um transexual de juiz de fora, na Zona da Mata, conseguiu na Justiça o direito de também fazer pelo SUS o tratamento de depilação a laser no rosto para tirar a barba antes mesmo de fazer a troca de sexo. A decisão inédita no país é uma evolução para o grupo. O drama deste transexual começou em 2005 e este mês a história ganhou um novo capítulo. Além de conseguir a cirurgia de mudança de sexo, ele garantiu na Justiça o direito de fazer depilação a laser de graça. O processo de depilação a laser é um processo para eu estar me adequando visualmente ao que eu sou, à minha essência, à minha imagem. A decisão sobre o pedido foi avaliada e julgada por esta juíza federal. Eu entendi que realmente a providência também da depilação a laser no rosto era uma providência que deveria ser prestada concomitantemente com os outros, inclusive até anterior aos outros, porque o que ele enfrentaria depois da cirurgia seria uma aberração física, uma mulher portando barba. Não concordando com a sentença, a prefeitura de juiz de fora recorreu à primeira turma recursal, mas perdeu. De acordo com a juíza responsável pelo caso, esta decisão da Justiça abre precedentes para que outras pessoas que estejam passando pelo mesmo tipo de situação consigam o benefício através de decisões judiciais. Toda e qualquer pessoa que for submetida a uma cirurgia e se houver esse problema do autor, claro está que vai receber guarida do judiciário. Enquanto o procedimento não é realizado, o transexual aguarda e acredita que será exemplo para outras pessoas. Esse que é um direito nosso, né, de estar, é, estando plena, né, como cidadã. E sobre as conquistas dos homossexuais e dos transexuais, nós vamos conversar agora com Maria Emília Mitri Haddad, que é a presidente da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Minas Gerais. Bem-vinda, Maria Emília. Vamos conversar explicando para o nosso telespectador. Antes da gente começar aqui a entrevista, nós conversamos, você me disse que existem diferenças entre os pedidos na justiça dos homossexuais e dos transexuais. Por que isso? Olha, existe uma grande diferença porque a característica de um casal homossexual e um transexual é completamente oposta, diferente. Vamos dizer assim, o casal homossexual que normalmente tem uma união com outro parceiro, o que é que ele vai reivindicar na justiça? São questões previdenciárias, sucessórias, e são as questões de qualquer um outro casal que tem uma vida em comum, casado ou não. Já o transexual, normalmente, pelo que eu tenho visto até o momento, os pedidos são direcionados à própria pessoa, à própria mudança da aparência que ele precisa dessa mudança. Por quê? Porque ele tem um sexo natural, mas ele tem a alma do sexo oposto. Então, disse o seguinte, um homem com a alma de mulher. Então, esse homem que tem a alma de mulher, ele tem o corpo, que não é um corpo que ele aceita, não é um corpo que tem a ver com a personalidade dele. Nesse caso que a nossa reportagem mostrou, por exemplo, Maria Emília, isso realmente, na sua opinião, abre precedentes para que outras pessoas, outros transexuais, consigam esse mesmo direito na justiça? Olha, com toda certeza que abre o precedente, porque uma decisão favorável, ela vai ser citada, ela vai ser exemplo para outros casos iguais ou parecidos, porque na justiça usa-se muita analogia. O caso, às vezes, nem é idêntico, mas aquele precedente já vai servir de base para um pedido parecido, que seja parecido. No caso dos homossexuais, como você falou, sobre a união estável, sobre os direitos dos próprios companheiros, como é que fica a questão relacionada à pensão alimentícia e, em outro caso, à pensão por morte? Olha, os casos de pensão por morte já estão sendo resolvidos na justiça brasileira há bastante tempo, sabe? Há bastante tempo que o tribunal, os tribunais já aceitam adotar que o companheiro é o dependente daquele falecido e que é justo que seja ele a pessoa a receber. Então, o INSS, por exemplo, através de uma decisão judicial, que não foi uma coisa espontânea do INSS, não, mas foi uma ação judicial que determinou que o INSS pagasse as pensões alimentícias àquele sobrevivente. Para a gente terminar, Maria Emília, falta, então, legislação específica para atender as demandas desse grupo? Falta. Falta legislação, porque o que nós temos no Brasil são decisões judiciais. E essa legislação é uma reivindicação das comissões de diversidade sexual, que são todas elas criadas pela desembargadora Maria Berenice Dias. E o site direitohomoafetivo.com.br, as pessoas que têm sensibilidade, que têm interesse, elas podem entrar nesse site e ajudar assinando a petição, que deve ter um número de 1 milhão e 500 mil assinaturas, para que as leis sejam votadas no Congresso Nacional. Muito obrigado pela presença e pelas informações. Repetindo o site, né, Renata? Direitohomoafetivo.com.br. Com você. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos.